Num belo dia de uma sexta-feira, uma mulher decidiu visitar o túmulo de sua mãe para prestar condolências e lembrar o quanto ela foi uma boa pessoa na vida. Só que o que ela não esperava é que algo fosse acontecer. E é por isso que estamos aqui hoje para jogar este jogo Unseen Trace. No final do vídeo, se você curtir, deixa o seu like porque isso me ajuda muito. Ou se você quiser deixar o seu like antes, pode deixar porque isso já me ajuda. E é isso, se quiser continuar acompanhando o conteúdo aqui do canal, por favor se inscreve porque isso também me ajuda muito. Olha só que coisa legal, quem diria que se inscrever e deixar um likezão ajuda o Thaíra aqui. Então vamos lá pessoal, sem mais enrolações vamos clicar em play e ver o que nos aguarda nesse misterioso jogo com carro amarelo. Fazem cinco anos que a mãe de Annie morreu, mas a dor de ter perdido ainda está muito fresco em seu coração. Todos os anos, nesse dia, ela vai até o cemitério para prestar homenagem à mãe. E isso é um ritual que trouxe para ela conforto, apesar de ter uma relação agridoce com a mãe durante a vida. Ou seja, ela não se dava muito bem com a mamãe, enquanto a mamãe estava viva. Eu esqueci a palavra viva, olha que louco hein guys. Enquanto a mãe estava viva, e aí ela, poxa, que tal ficar levando então para o cemitério. Vamos lá, jogar esse joguinho aqui, lembrando, se inscreve para não perder. É isso, vamos nessa. Estamos no cemitério, e já tem uma pessoa aqui. Gente, esse cara aqui, ele não estava num dos jogos que a gente jogou recente, não foi? Aí eu estou na dúvida, se esse cara aqui, se esse cara não, se esse jogo é do mesmo criador, ou se esse cara é um modelo gratuito para usar. Nunca saberemos, mas vamos falar com ele. Oi, é, eu falando. Oi, eu estou aqui para visitar o túmulo da minha mãe, tudo bom? Oi querida, qual é o teu nome? Meu nome é Roberto, e eu estou aqui para te servir. Meu nome é Anne, você é novo aqui como coveiro? Eu costumava conhecer outro cara que trabalhou aqui. Sim, 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 eu estou substituindo ele. Diga bonito, hein? Você parece bonita. Você sabe, eu fico muito solitário às vezes, as noites de verão estão frias isso, né? Você sabe, não tem ninguém para dividir a cama, comegal. Tudo bem, de toda forma, você pode ir agora. Se você precisar, estaria por perto. Ah, beleza, obrigado, eu acho. Que babaca, hein? Que babaca, você é um trouxa. Você é um otário, você é um trouxa. Você é um otário. Um otário. Eu deveria pegar essas flores e enfiar no seu nariz, para sair na sua boca. Fazer você vomitar terra de cemitério para o resto da sua vida, seu trouxa. Seu verme, eu deveria chamar a polícia agora para você. Que otário, né, gás? Mas o jogo é lindo. Tirando esse cara aí. Sem necessidade. Tô pé da vida, hein? Ô, desenvolvedor, precisava? Desse plot bosta. Hein? Nota zero para o teu game já. Tô usando. Não é bem assim. Mas eu gostaria de conversar com você, para ele dar uma voadora na sua cara. Vamos ver o que descobriu com a minha mãe. O que é que aconteceu com a minha mãe. Não é aqui, não? Que a minha mãe vive. Ou viveu. Sei lá. Ô, mãe. Dá para correr. Aqui estão construindo para uma pessoa que vai chegar em breve. Então é aqui. Melhor, mãe. Vamos colocar a nossa florzinha no vaso. Oi, mãe. Eu trouxe as suas flores favoritas. Eu espero que tu gostes da... Ai. Quebraram o meu carro. Adivinha quem foi? Deve ter sido o trouxa desse novo couveiro. Bosta. Não dá para abrir a porta, né? Vamos ver o que aconteceu com o nosso carrinho. Caramba, meu amigo. Uma árvore caiu em cima do carro. Está de sacanagem, né? Podia ser menos pior. Nossa, que droga. Tudo estava dentro do meu carro. Eu deveria pegar alguma água. Atrás desse cemitério tem um poço de água. Então vamos pegar uma água para tentar evitar a explosão de nosso carro. O que é estranho, né? Porque normalmente carro assim não vai deixar de pegar fogo e nem deixar de explodir por conta de um baldezinho de água sendo pegado uma vez na vida. Mas que diabos? Isso são ossos? Olha quem está aqui do meu lado. Olha quem está aqui do meu lado. Se não é o maior babaca de todos os tempos. O que é? Você poderia tentar me explicar o que aconteceu com o meu carro? O que aconteceu? Eu estava cortando algumas árvores e... Pera, você precisa de ajuda? Para de me chamar de querida, seu pervertido. Você cortou a árvore e ela caiu em cima do meu carro. Eu preciso de ajuda sim. E é melhor você ter uma porcaria de um telefone para eu ligar para alguém. E o que diabos é isso naquela porcaria daquele balde ali? São ossos? E sangue? Olha, me desculpa, Yenny. Não precisa ficar brava não, tá? Eu não cortaria uma árvore. É só porque tinha algumas raízes meio podres. Mas quanto ao telefone, está na minha cabana. Ontem alguém machucou um veado. E eu tive que limpar toda a rodovia. Essa é a razão pela qual esse balde está cheio de suco de tomate. Muitas coisas para lidar por mim mesmo. Me desculpa. Ah, tudo bem. Não precisa se desculpar. Eu só estou muito irritado. E você pode me ajudar com alguma coisa? Você pode ligar para o reboque? Então você vai me ajudar dessa forma. Beleza. Eu vou ligar para o reboque. Enquanto isso, você pode me ajudar carregando algumas coisas para o cemitério. Só coloquei eles na pallet. Muito obrigado, Yenny. Além de ser um grande sismo otário e desaparecer do nada, eu ainda tenho que ajudar a esse boboca. Mas vamos lá. Será que consigo pegar isso aqui só para saber? Não, não consigo. Não consigo pegar aqui também. Quê? Oi? Desenvolvedor, meu amigo. Eu subi na árvore, pô. Eu não estou nem acreditando nisso, galera. Ah, não, mano. O cara esqueceu. Olha lá. Consegui dar glitch no bagulho. Subi. Ai, ai. Vamos pegar o telefone do cara? Ou eu não consigo? Será que era para eu ter caminhado por ali e eu ia tomar algum jump scare? Eu acho que sim, né? Eu dei glitch na árvore e estraguei com o jogo do cara. Ainda bem. Gosto, às vezes, de estragar os jogos. Mentira, nem tanto. Ah, eu não tinha o que fazer, não, né? Tá, vamos lá. Por aqui, do-do-ri-do-do. Era para pegar o telefone dele. Ou era para eu ir pegar direto essas... Essas coisas que ele tinha pedido para ajudar ele. Nem dá para passar por aqui também. Vamos, então, fazer o serviço que ele pediu. Beleza, estamos prestes a colocar o último aqui. Hum. Por que que está demorando tanto? Eu deveria dar uma olhada no Robert para ver se ele está aqui na cabaninha. É, galera. Está difícil, viu? O que diabos é isto? Ela gritou, né? Uma carta, né? Basicão. Pego... Eu peguei outra vítima. Como no outro dia, eu estava trabalhando... Nossa, eu não quero nem ler isso aqui. Eu não quero nem ler. Esse psicopata simplesmente pegou uma pessoa e fez ela de arrasta. Não consigo pegar nada aqui, mano. Tem um botão aqui. Olha só! Eu preciso achar uma forma de sair daqui. Talvez tenha alguma coisa para abrir a porta de cima. Eu deveria dar uma olhada. Bicho, sem querer, eu cheguei aqui. O cara tem 50 bilhões de corpos. Agora, o que é estranho que essa menina não sabe é que existem lugares assim no cemitério, né? Só não são escondidos no quarto de um psicopatinha. Tem uma TV. Tem fitas. Nenhuma delas para colocar. Nada para o controle. O computer eu não pego. Eu escalo as coisas, mas tem uma chave. Que eu não posso pegar. Perfeito. Então é isso, né? Buguei o jogo, né? É isso, gás? Buguei, né? Porque eu não consigo pegar uma chave que, obviamente, deveria ser a nossa chave de escapar. Vamos ver o que nos resta aqui nesse lugar de psicopatas. Correto? Vamos nessa. Ah, eu peguei uma escadinha. Para onde será que a gente leva essa escadinha? Para onde será, né? Para onde será? Olha só que coisa louca. Agora eu só preciso achar um jeito de abrir a porta. Obviamente, né? Obviamente. Temos uma chave ali. Será que agora podemos pegá-la? Acredito que sim. Vamos dar uma verificada. E? Chablau. Sim. Isso aqui vai abrir a porta lá de cima. Pera. Que barulho é esse? Eu não ouvi nada, meu amor. Se for jumpscare, eu vou tomar na cara, na fuça de uma vez. Ai! Nossa! Desgra... Como é que eu faço? Como é que eu faço para escapar desse psicopata, mano? Socorro. O amigão, vem cá. Pera. Não tem como escapar. Calma. Calma que ele tem movimento controlado. Isso aqui eu vou desenrolar tranquilamente. Ai, me feriu foi. Nossa, me feriu mesmo, hein? Conseguimos, conseguimos. Olha só, olha só. Ele ficou travado ali. Que trouxa. Tchau, trouxa. Tchau, trouxa. Tô indo embora. Vazamos. Ele sobreviveu à situação catastrófica que ela acabou caindo. E depois de escapar do porão, ela correu para a avenida. Por sorte, alguém parou o carro e ofereceu ajuda. Imediatamente, a polícia foi chamada. Chegou na cena. Um pouco mais tarde daquele dia, os investigadores olharam cada centímetro daquele cemitério e não encontraram nenhum traço do homem chamado Roberto. As caixas de corpos no porão foram examinadas. Algumas pessoas foram identificadas. Algumas estavam sumidas por mais ou menos seis meses. As fitas não foram recuperadas. E toda essa complicação na investigação fez a polícia ficar um pouquinho desconfiada. Mas a investigação ainda segue. Esse foi um jogo muito da hora, feito pelo Niven Redinger. E por mais uma galera aí, né? Também. Os créditos aí passando. Vê que bacana. É isso, pessoal. Se você curtiu, deixa o seu like. Porque isso me ajuda muito. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado, valeu e até mais.